Estou aqui fazendo o meu almoço aqui de domingo, estou aqui fogando o marroz, vou fazer ali o macarrão. E aqui estou fritando o frango, um frango daquele que já vem temperado, tá pessoal? A água está ali fervendo, vou agora adicionar o macarrão, coloquei um fio de óleo. Eu escolhi esse macarrão, o macarrão ninho 3, para estar fazendo, tá bom? Vou estar fazendo aqui o macarrão com alho. Eu estou aqui picando o alho, gente, em rodelinha, assim, gente, em rodelinha, assim, fininha. Nem está fazendo aqui o macarrão, fica-se em rodelinha, pessoal. O macarrão está ali cozinhando, tá bom? Estou fritando ali um frango a passarinho, ele já vem temperado, aqueles que já vem picado e temperado. Ele já está quase pronto, estou fazendo um arroz e vou fazer um feijão, e vou fogar um feijãozinho preto, que eu acabei de cozinhar. Vou fogar um feijão fresquinho, preto, tá bom? E esse vai ser o meu almoço de hoje. Macarrão, frango, arroz e um feijãozinho preto. Macarrão com alho e um feijãozinho preto. Eu já lavei aqui o macarrão, ele já está cozido, já lavei, ele está al dente. Olha, pessoal. Aqui eu já piquei o alho em rodelinhas, e vou fritar o alho agora. Ele é frito, gente, no azeite, mas como hoje eu não tenho azeite, eu vou fritar no óleo mesmo, tá? Vou estar fritando no óleo normal de soja, tá bom? Que dá também o mesmo resultado. Mas quem tiver azeite, frite no azeite, que é o mais correto, tá bom? Pessoal, o alho está ali fritando. Ele tem que ficar bem douradinho. Agora eu vou colocar uma pitada de sal e acrescentar o macarrão. Então, pessoal, assim que fica esse macarrão, né? Depois de afogado, com pedacinhos crocantes de alho, tá bom, pessoal? E fica uma delícia. Então, pessoal, esse é o meu almoço de hoje, do domingo. É o feijãozinho preto, né? O frango, a passarinha. A macarronada com alho. E o arroz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tchau para todos vocês. Até o próximo vídeo. É um almoço simples, né? Mas muito saboroso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse meu almoço. Do meu domingo de hoje. Tchau para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.